Olá, pessoal! Iniciamos mais uma prosa acadêmica da temporada GIT. Estamos aqui novamente com o professor Bruno, professor Renata, professor Edmárcio, eu de novo. E aí a gente vai discutir vários assuntos que permeiam não só o mundo do GIT, mas o mundo aí que compõe cada professor, né? Dizem que cada um carrega um universo e o professor acho que deve carregar mais de um universo, né? Porque além de trabalhar com os alunos, a gente conhece as histórias, as vivências. E claro, né, Bruno? A gente vai deixar cada um aqui trazer o seu diálogo. E o professor tem um peso espiritual, assim, carregar os alunos, não é só o professor. Então é muito mais mundo do que a gente imagina, né? Por isso que são vários universos, né? Então, professora, vou começar aqui. Posso, Bruno? Então, vou começar com a professora Renata. Renata, eu queria que você se apresentasse da sua forma, a sua vivência no GIT, tudo. Queria que você se abrisse pra gente. Bom, então, obrigada, Joana, pelo convite pra estar aqui hoje, né? Conversando nessa mesa super diversa, né? Verdade. É, assim, é um privilégio mesmo poder estar em espaços como esse, assim. Acho que é uma ótima, uma linda conspiração do universo. Verdade. Acho que foi, assim, está sendo. Então, eu me apresentar? Com certeza. Do seu jeito. Então, eu sou Renata, sou bióloga, pesquisadora, mulher, mãe, né? Então, um tanto isso, assim, né? E mais um monte de coisa, né? E aí, quando você fala da história dos mundos, né? De cada pessoa, do mundo. E aí, o Bruno traz a questão dos professores enquanto aqueles, né? Que acabam fazendo parte do mundo de um monte de estudantes. Eu penso que a gente acaba também sendo parte das descobertas dos estudantes enquanto professores orientadores ali no GIT. Nossa, verdade, né? Porque a gente vai orientar pesquisas, orientar descobertas. Então, a gente faz isso. E eu estou ali no GIT, aqui no GIT, né? Já se vão 10 anos. Nossa. Eu estou aqui desde 2014. E aí, já tive a alegria de participar, assim, de várias aventuras, né? As minhas pesquisas com as quais eu tive, assim, contato, no sentido de participar mesmo como pesquisadora, elas dialogam todas com a questão ambiental, né? Mais ou menos próximo. Então, são pesquisas que dialogam muito com essa questão da diversidade ambiental, diversidade biológica, né? Então, assim, é por aí. É isso que eu tenho feito. E na graduação, você está em quais cursos? Ou só no GIT? Então, nesse momento, nesse momento, eu estou no curso de agronomia e no meu curso de vínculo, que é a engenharia civil e ambiental, né? Que é o curso onde eu tenho vínculo e onde eu estou desde sempre, né? Ótimo. Olha que coisa boa, né? A gente conhece o professor do GIT, mas acaba que a gente já conhece passo a passo daquilo que ele faz, daquilo que ele se insere, né? Na sociedade acadêmica aqui. E aí, o professor Edmárcio, eu queria que você se apresentasse. Então, eu sou Edmárcio, né? Sou baladarense, sou cria da Univali, cria do GIT, né? Esse ano faz 10 anos que eu entrei no GIT. Minha turma do GIT foi de 2014. E eu lembro, né? Que eu entrei, eu lembro da Renata chegando. Foi mais ou menos no mesmo período. E tenho muito orgulho de ser, né? Egresso do GIT. Colaborou muito para a minha formação pessoal, né? Acadêmica, profissional. E eu tenho muito prazer disso. E eu penso que o GIT veio coroar. E também uma forma de eu me organizar mesmo no mundo, que é gostar de coisas diferentes, né? Eu gosto muito de transitar tanto no mundo das ideias, mas também das vivências, né? Com aquilo que é diverso. E aí, por causa disso também, eu acabei tendo uma formação interdisciplinar, né? Então, eu comecei no Direito, aí depois eu fui para a Filosofia, né? Muito a partir da experiência com o Direito. E mais recentemente, na Pedagogia, né? Por já estar trabalhando também na parte da Educação. E antes disso tudo, ainda lá na infância, eu tive contato com a comunidade surda, aprendi livros. E foi nesse processo lá, no início da adolescência e com a comunidade surda, que eu acabei me despertando também para a possibilidade de uma vida acadêmica, né? E a vida acadêmica me levou também para a pesquisa, né? Então... Uma coisa puxando a outra, né? Puxando a outra. Então, e gosto muito de conhecer coisas diferentes. Então, por exemplo, no mestrado, eu pesquisei sobre juventudes que estavam no sócio-educativo, em Valadares. Valadares, né? Então, foi uma experiência muito bacana de conhecer um outro universo totalmente diferente do meu, né? Então, esse sou eu. Alguém que gosta de transitar para outros mundos aí. E de conhecer, ter vivência. Bacana, né? Porque eu vejo aqui como os eus aqui, de cada um dos dois, são eus relacionais, né? Então, conforme vai tendo outras relações, vão tendo novos edmarsos aqui dentro, novas renatas aqui dentro, né? Então, esse momento de apresentação já vai mostrando a temática da diversidade, né? Com certeza. Interessante também a gente trazer, né, Bruna? Assim, perguntar, né? Eu acho que as vivências, elas conseguem trazer, eu acho que um palco de, tanto da diversidade, mas também de diálogos, né? Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, também conseguir perceber em nós os desafios também do ser professor, do ser pesquisador, do ser também uma pesquisadora, né? Num mundo que a gente pode dizer aí, ainda rotulado, né? Estigmatizado. E aí, essa pergunta vai para você, sim, se a gente já puder, já ser incisivos nesse diálogo. E lembrando que isso são percepções. Não há certo nem errado, não há um conhecimento já construído. E você também que está participando aqui conosco dessa discussão, porque, querendo ou não, quem está nos assistindo, nos ouvindo, também faz parte dessa roda. E aí, eu dirijo para a professora Renata. Os desafios, mas ao mesmo tempo as delícias, né? Do ser pesquisadora em um mundo tão interdisciplinar que é o GIT. Então, é muito delícia, né? Sobretudo depois que a gente descobre que pode ser delícia. Eu acho que o grande desafio, assim, de quem é mulher hoje, né? Pesquisadora ou mulher em qualquer outro espaço, é que a gente não aprende que o mundo pode ser uma delícia para nós. Que nós, na verdade, muitos de nós aprendem que nós temos que proporcionar essa delícia para os outros. Que a gente tem que servir e ficar num lugar de mais descrição, né? Contido. De ser recatada, do lado. Contido. E vai. E aí, quando a gente descobre que a gente pode estudar o que a gente quiser, que a gente pode descobrir coisas, que a gente pode viver, experimentar. E eu tenho percebido como que o universo da pesquisa, ele possibilita isso para a gente. A gente se aperfeite das coisas, né? Então, assim, na medida que... E... Para a minha alegria, eu tive mais orientandas do que orientandos. Não que orientar homens não seja uma alegria. Mas, na medida que eu oriento mulheres, eu também posso me ver nelas. Então, por isso que para mim, particularmente, é uma alegria. Porque eu posso estar experimentando coisas. Então, assim, quando, por exemplo, eu tive meu filho, eu estava no meio do doutorado. Foi uma peleja, né? Foi uma peleja. Porque eu entendia que aquilo tinha que ser... Que era tudo muito pesado. O doutorado era pesado. A pesquisa era pesada. A maternidade era pesada. Trabalhar, pagar... Era tudo muito difícil. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que aquilo foi uma construção interna minha. Das próprias limitações que a gente atrasa, né? Que não necessariamente tinha que ser daquele jeito. Eu não estou dizendo que não é uma... Não é real. É real. É pesado mesmo. É difícil mesmo. A gente tem... Mas que a gente pode ir romper, se atrever a romper com determinadas... Com determinados lugares, assim, de estar. De se permitir fazer e tal. É lógico que tudo isso tem um preço, né? Quando a gente se permite também, tem um preço. Mas ainda é um preço que vale a pena. E na medida que eu fui orientando estudantes no mestrado, eu fui desfrutando de algumas coisas com elas. De estudantes que tiveram filhas durante o mestrado. De eu poder desfrutar daquilo e pegar na mão dessas mulheres, estar com elas e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu não... O papel de orientador não é daquela pessoa que só está aqui para cobrar, para ser seu algoz e tornar as coisas mais difíceis para você. Mas de estar em um outro lugar. Então, assim, eu fui me reconstruindo, né? A partir das experiências que eu tive. E espero, sinceramente, ter contribuído um pouco para isso, assim. Se fui, eu realmente não sei. Porque o papel, né? O lugar de estar fazendo mestrado é sempre um lugar... É... De estar fazendo um curso. De depois se pôr à prova e tal, né? Mas, para mim, como orientadora, né? É motivo de muita gratidão. Então, assim... Se foi difícil para as minhas orientandas, eu espero que também tenha contribuído para a formação delas. E a cada uma eu agradeço muito, muito mesmo, por eu ter aprendido muitas coisas com elas. Mas muitas coisas, assim, sobre possibilidades de experimentar, de viver, de fazer, de pensar, de escrever, de suportar dificuldades, de vencer obstáculos, né? Porque é isso, né? O mestrado, assim como todo curso, é... É um tempo de superação, né? Você não entra no mestrado para estar num lugar confortável e sair do mesmo jeito que entrou. Então, o papel do orientador é esse, de ajudar a pessoa a crescer. E, às vezes, isso é um tanto sofrido, né? Não tenho dúvida disso. Mas, assim... E que acompanhar pessoas, né? Passando por esse processo, também foi contribuindo para o meu... Para a minha reconstrução, né? Então, assim, a cada curso foi isso. E quando você fala, assim, né? Não sei se vocês vão concordar, mas quando você fala, assim, de viver essa delícia, né? Muitas vezes, na condição de mulher, eu tenho que proporcionar, né? Essa delícia ao outro. Isso é até uma questão de um condicionamento, né? Isso também bota medo, não bota? Nas pessoas, quando a gente quer desbravar, né? Quando eu tenho uma mulher que ela compreende aquele direito de ser, né? De realmente sentir essa delícia, sentir essa vivência sem a culpa, né? Porque, muitas vezes, em e-mail, a gente tem um grupo que vai sentir culpada por usufruir, né? E aí, a gente volta na temática de... Quando eu assumo esse arquétipo desbravador, né? Do ser mulher, pesquisadora, do ser aquela que também vai experienciar essas delícias, eu também boto medo. Vocês acham, gente? Ué, é o que ela falou antes. É a pergunta, pode? Não é? É. É, assim, eu penso que tem duas coisas aí, assim. Uma, que é a culpa. A culpa, ela é super difícil, assim. A lealdade. A lealdade às nossas ancestrais que sofreram é uma coisa, assim, que nos preenche de culpa. Isso não vale só para mulheres. Isso vale para todas as pessoas que, de alguma forma, historicamente, não tiveram direito, por exemplo, de acessar a universidade. Já começar disso aí. E a segunda coisa é que o direito, quando eu falo aqui, assim, né? Ai, descobri, agora vai ser uma delícia. Não é tão simples assim. Porque o direito, ele não é uma coisa dada. O direito, ele é conquistado. Há um preço que se pagar por ele, né? Há um preço que se pagar quando você resolve que você vai acessar determinados espaços. Que é abrir mão de espaços que você já tinha como seguros, como certos e tal. Ainda que, né? Talvez esses espaços precisem mesmo ser abandonados, né? Mas não é fácil, não. Sei, talvez o Ed possa falar sobre isso um tanto. Bruno também, que é como eu, é forasteiro aqui em Governador Valadares. Então, assim, para a gente abrir mão de um lugar e chegar em outro lugar, há que se pagar um preço. Com certeza, né? E trocar o garantido pelo duvidoso, né? Dá aquele frio na barriga. Eu que estou aqui, não sou um homem branco, mas eu sou um homem. E tenho os privilégios de ser homem. Esses questionamentos não vêm para mim. Mas eu sou hétero, né? Essas diversidades todas, pouquíssimas inquietações perpassam a mim. E mesmo assim, as inquietudes estão aí. Quando mais estiver fora desse histórico de não estar ocupando esses espaços, como decisões de poder, universidade, por aí vai, as inquietações ficam mais. Essa pergunta é necessária responder. Pode? Né? Claro que pode. Tinha até uma propaganda aqui, né? E eu acho que o JIT, ele é essa oportunidade mesmo, sabe? Até pelo caráter do JIT, de ser interdisciplinar. Então, ao mesmo tempo que ele propõe um olhar teórico, né? Metodológico, de conhecer de uma forma interdisciplinar, né? As possibilidades, né? De ser, de estar no mundo. Ele também traz uma outra lógica, que são pessoas de áreas distintas que se encontram naquele momento para passar por essa jornada, né? Por essa trajetória. E eu acho que é aí que é a possibilidade de virar a chave do medo para a felicidade. Porque é óbvio, gente, todo o processo formativo, lá na educação infantil, até um doutorado, um pós-doutorado, é um processo de transformação. Ninguém entra no processo educativo e sai da mesma forma. Isso é um fato. Agora, entender que é possível passar por essa experiência, e apesar dos desafios, você ter ali um momento de prazer, depende muito do contexto, né? Depende quem são as pessoas que estão com você naquele momento, quais são, né, essas vivências que a gente traz. A gente poderia falar aqui, talvez, desses marcadores sociais que identificam cada sujeito, né, na sociedade, né? E que diferenciam e, ao mesmo tempo, identificam. Mas o GIT, em si, pelo caráter interdisciplinar dele, ele permite para aqueles que conseguem desenvolver esse olhar, uma oportunidade. Olha, quando que eu ia estudar, né? Eu, sendo filósofo, ia estudar com arquiteto. Quanto que eu ia estudar com engenheiro, com agrônomo, né? E estudar o mesmo conteúdo, ter os mesmos professores, mas, ao mesmo tempo, construindo olhares diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que o GIT, ele é muito feliz, justamente por permitir essa experiência que é única. Qualquer outra formação disciplinar, na sua área da graduação, ela não vai te permitir. Vai continuar na caixinha. E aí, nesse sentido, eu acho que é essa oportunidade de vivenciar isso de forma diferente. E bem colocado, vocês dois estão trazendo aí, e vocês têm uma história de 10 anos com o GIT. E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre como que essa diversidade interna do GIT, de pessoas, de temáticas, de abordagens, perspectivas, conceitos, porque não também, como que essa diversidade se deu ao longo do tempo e como que afetaram vocês, trazendo... Agora, vocês também são operadores de diversidade. Vocês trazem a diversidade, não só recebem, se é que no momento só receberam, né? Queria falar assim, ao longo desses 10 anos, como é que foi essa temática para vocês? No custo mais amplo possível. Bio, étnico, cultural... Nossa, é... Quase, quase um seminário integrador. É, isso aí. Quase um seminário integrador. Para quem está nos assistindo aí, os alunos, com certeza vão falar isso com a gente. Aí vai ter que ser uma prosa cultural de quatro horas. Mas diga aí, Renata. Nossa, gente, pensar... Na hora que você fala, assim, né, desses 10 anos aí... Parece que foi ontem, né? Para mim, assim, né? É lógico que eu só posso falar do meu lugar. E aí, a minha experiência, me lembro quando eu cheguei no GIT. Bom, eu cheguei no GIT diferente do Ed, que chegou como mestrando, que chegou para aprender, né? Não desejo aprender, não sei o quê. Eu cheguei aqui para ensinar. E aí, foi, assim, um exercício muito forte. Muito forte mesmo. Muitas vezes eu entrava... Então, assim, aquela sensação de estou indo para lá, sou doutora, tenho pós-doutorado. Então, assim, no... Na escala de formação universitária, eu já tinha feito, né, todos os níveis que eram possíveis. Mas quando eu cheguei aqui, e aí eu fui conversar com gente de outras áreas, então, assim, eu me lembro muito de uma vez participar de um grupo de estudos, e aí eu pegava o artigo para ler, coisa que eu fazia, assim, lia vários artigos, três, quatro, num dia, né, da minha área, da área que eu trabalhava. E aí, de repente, eu peguei um artigo em português sobre coisas de educação que eu entendi que eram as simples, que eram as mais fáceis, porque qualquer um pode ser professor, afinal de contas, né, isso era plantado para a gente, mil aspas, era o que era plantado para, por exemplo, a área das biológicas, né, tipo, o mais difícil... Então, tinha essa questão, tinha muitos preconceitos dentro de mim. E aí, quando eu entrei em contato com pessoas de outras áreas, isso foi sendo arrebentado, mas, assim, de uma forma que é uma forma dolorosa, trabalhosa, dolorosa literalmente, porque eu lia o artigo, assim, eu lia o mesmo parágrafo três, quatro vezes e achava que... Eu tinha certeza que eu não estava entendendo nada. Várias vezes eu tinha que consultar o significado das palavras, porque era completamente... Era outro... O literalmento, na verdade. Completamente diferente, o vocabulário. E aí, quando eu ia para a reunião para discutir o artigo... Então, assim, os mestrandos, eles ficam reclamando muito, mas é pesado para professores também. Porque quando eu ia... Eu lembro que teve uma reunião, foi uma reunião curta, gente. Não foi duas horas de discussão sobre o artigo. Eu voltei para casa... Arrasada? A cabeça... Não, eu estava com dor mesmo de cabeça. Cansado. De tanto prestar atenção na fala... Todas as falas, né? Porque eram coisas, assim, completamente diferentes de tudo que eu já tinha estudado. E eu precisava fazer esse exercício, porque, afinal de contas, eu estava no programa, né? E precisava dialogar com outro universo. Outros universos. Então, assim, para mim, essa diversidade, ela é uma coisa, assim, sem volta. E é das mais lindas que tem. Para mim, é das mais lindas que tem. Assim, acho que quem é de uma área particular, né? Que tem uma formação disciplinar, acha lindo a especialização. Você vai vendo cada vez com mais detalhe, com mais robustez e tal. E é lindo também. Mas a interdisciplinaridade é uma coisa, assim... Porque é mais o mundo, né? É o mundo do jeito que ele é. Assim, assim, assim... E acho que contribui depois para ele voltar para a sua área disciplinar. Ele volta diferente e com um diferencial. Ele, enquanto pessoa, volta diferente, porque ele conseguiu dialogar com outros. E ele consegue olhar para aquilo que ele olhava antes, né? a partir daquilo que ele foi ensinado de uma forma diferente também. Tem mais robusto, né? É. A minha experiência com o JIT é um pouco diferente. Eu cheguei em 2014 como aluno. O JIT, para mim, era um sonho. O JIT era e ainda é o único programa de formação acadêmica interdisciplinar na cidade, na região. E era um sonho fazer o JIT. Então, quando eu entro, eu entrei com muita vontade de fazer o mestrado. e gostei, fiz, né? Com muito prazer. E durante esse período todo, né? Assim que eu entrei no JIT, tive a oportunidade profissional no Univales. É importante destacar, né? Que entrar no mestrado, né? No JIT, é sim abrir portas profissionais, né? E eu sou um exemplo disso. Assim que entrei no mestrado, houve uma oportunidade na universidade. E o fato de eu estar no JIT, colaborou no processo de seleção. E também, nesse período todo, eu pude ver vários movimentos do JIT, né? Porque uma vez JITiano, sempre JITiano. E aí a gente acompanha o JIT. Querendo ou não, a gente acompanha. Quem vive como uma experiência prazerosa sempre vai acompanhar o JIT. E aí eu já, nesses dez anos, eu vejo mudanças, né? Professores que chegam, professores que vão, né? Perspectivas que surgem, objetos de pesquisa que ganham relevância, né? A interferência do JIT na realidade local-regional, né? Então, o fenômeno, né? O desastre de Mariana, né? Isso se tornou um objeto de pesquisa. O movimento do processo migratório, né? E acompanhar essas mudanças desse fenômeno também, né? Quem acompanha o JIT de perto vê que isso acontece. E vários outros objetos, né? De pesquisa dos laboratórios do JIT. E vi também, durante esse período, diversas formas como o JIT consegue dialogar com a universidade, com os cursos de graduação. Então, assim como a Univale também não é a mesma de dez anos atrás, quando eu cheguei aqui, o JIT também não é. Mas, ao mesmo tempo, eles se modificam, mas continuam interferindo no outro, né? A graduação, a pós-graduação. Então, eu consigo perceber isso por acompanhar esse processo. E, recentemente, a possibilidade de voltar para o JIT depois do doutorado como professor convidado, que é, sim, também uma experiência, né? Porque eu tenho oportunidade de aprender, né? Agora, com outro olhar, com outra experiência. E de conseguir continuar trazendo os estudos territoriais para o meu olhar, né? Eu levei isso para o doutorado, né? Fiz um doutorado, né? Interdisciplinar em ciências humanas e que a discussão territorial não aprecia. Então, lá eu trouxe o olhar dos estudos territoriais para aquele programa, né? Dentro da minha pesquisa. Então, esse olhar fica, né? Isso que eu acho que é interessante. Você não consegue mais olhar para as vivências, para as pessoas, para os processos, sem esse olhar interdisciplinar. E territorial, que se a gente fosse, né, traduzir e falar de uma forma muito simples, é esse olhar da diversidade. Eu acho que território, nesse sentido, é quase que sinônimo de diversidade, né? Porque você passa a olhar tudo à sua volta a partir daquilo que constitui, né? Pessoas, processos, realidades, e elas são diversas, né? Então, essa vivência do jeito me traz isso, né? Faz, inclusive, eu conseguir conceber as diferenças, né? Do que é ser de Valadares, né? No meu caso, que nasci, cresci aqui, e de quem não é, quem chega, como que é esse processo? Acho que nada fica mais isolado, né? Nada fica dentro de uma caixinha. Eu acho que tudo, a gente começa a olhar com um contexto diferente. Nós falamos aqui da dificuldade, mas o professor, interdisciplinarizar, né? Eu acho que a palavra interdisciplinaridade, ela é linda, ela perpassa, talvez, os nossos, o nosso, o significado em si, e ela é abrangente. Até o ponto que você tem que, que você tem que conversar com várias pessoas e aquilo ali tem que sair um produto. Porque, às vezes, quando a gente oportuniza e também a gente fala isso em sala, parece, o aluno pode olhar pra gente e falar assim, a Joana deve achar isso fácil. Não, porque também nós temos as vivências e misturar, entre aspas, e trazer pra uma conversa sem virar uma briga de quitanda, que é o que eu falo, né? Sem aquilo virar, né? Eu acho que trazer essas discussões pra um olhar mais voltado pra uma comunicação sócio-discursiva é algo que vai ser amplo, né? Na nossa, na nossa atuação, na nossa área, naquilo que a gente deseja como sonho. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, se você tá vivendo um sonho, você consegue abarcar tudo. Você tem seus desafios, você tem seus limites, seu cansaço, vencer a si mesmo. Quando a gente tá vivendo um sonho, a gente assume tudo isso e se fala, tô indo, né? A gente começa a pensar depois nas consequências. A gente tá vivendo aquela paixão. Depende de qual geração estamos falando, né? Calma, né? Também, também tem isso, tem alguma questão geracionista aí. E aí a gente pensa nessa questão do sonho, mas também nessa questão de ter a responsabilidade por aquilo que você escolhe viver. Porque hoje não dá, pelo menos eu não consigo me ver sem associar as coisas, as coisas, né? Os contextos, as ideias, os significados, só pela minha área. Vou dar um exemplo, né? Você que vai conseguir acompanhar a nossa prosa, nós estamos em meio ao seminário integrador questões étnico-raciais, né? E aí algo que a gente pensa assim, será que eu vou só falar de um grupo? Aí a gente traz isso pra sala de aula, e o JIT também trabalha isso de uma forma muito plena. será que eu tenho que falar de outras professoras? Ou então tem outras professoras, né? E aí a gente consegue tirar um pouquinho dessa caixa esses itens que são talvez não escondidos, mas esquecidos ou invisibilizados, né? A gente começa a perceber que existem outros e outras, né? Então eu acho que essa questão da interdisciplinaridade, ela vai, ela descobre, né? É aquela questão no descobrir, né? Do, tirar, sabe, os seus catáfilos, sabe? Eu acho que, eu acho que a interdisciplinaridade, ela tem esse peso, que é se descobrir nesse processo e permitir o, sabe? Aquele que é, aquela temática que é invisível se tornar muitas vezes, é, resistir, ser discutida e ser, na verdade, assim, contextualizada com vários, não é só trazer isso para uma discussão e essa discussão parar ali, né? É entender o porquê também disso, né? Tem um ponto... Você, o que vocês acham disso também? Tem um ponto sobre isso no GIT, que é muito importante dizer, é que as disciplinas são, elas ocorrem em duplas ou trios, né? De professores. Sim, que é um diferencial, né? Que é um diferencial. Eu tive o prazer de dar uma aula com Renata, com Ed Marcio. Eu aprendi coisas muito distintas com cada um deles, né? Enquanto professor. E aí, a gente mexe voltando ao início do eu e as relações, esse eu e os outros, esse outro, essa alteridade de se ver no outro, de nos encontrar com o outro, a gente vai vendo que na interdisciplinaridade é uma coisa muito humana, é o lugar do encontro, do encontro da complexidade, do diálogo, exato, porque sem o diálogo não tem interdisciplinaridade. Não tem. Tem que ter uma pessoa sozinha pra dar um trabalho de disciplinar. Tem que ter um bando de gente pensando diferente. E eu saber ceder, porque às vezes, quando a gente discute isso, a sua percepção e a sua formação te permite enxergar daquele ângulo. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, pera lá, se eu tivesse, né, a oportunidade de ter visto a mesma, ter a mesma vivência e formação do Bruno, talvez eu também teria. Eu acho que é esse posicionamento, porque às vezes a gente quer colocar uma verdade suprema, e isso impede, né, eu percebo isso tanto na graduação ou no próprio mestrado mesmo, como aluna do JIT. Essa dificuldade, talvez, né, é difícil, porque também eu não sei falar assim, não, pra lá, não existe só a minha área, né, tem outras, ou tem bem outras lá atrás que também são esquecidas, né, e são vistas hoje de uma maneira muito pormenorizada, né. Vocês acham isso, gente? Acho que é isso mesmo. Não tem, eu acho que é isso mesmo, assim, né, a interdisciplinaridade, ela é uma oportunidade de encontro mesmo. E pra ser interdisciplinar, a gente precisa existir, existir, existir mesmo, assim, né, quando a gente começou essa conversa da história de proporcionar a delícia pro outro, isso significa que eu posso não existir mesmo, que o outro é que é importante. então isso implica inclusive em, ah, se alguém vai falar aqui, não, deixa que o Ed fala, afinal de contas ele é homem, chegou primeiro, sabe mais e tal. E a gente vem pra quebrar isso. É, e aí não, aqui se eu quero, né, fazer um diálogo eu tenho que existir, eu tenho que posicionar, eu tenho que, né, enfim, e aí, e aí, mas, mas não é possível interdisciplinaridade só quando se existe, mas quando é, quando se vê o outro, quando se escuta. Quando se permite, né, esse diálogo, né. E, assim, se a gente for pensar aí a lógica da interdisciplinaridade, a história dela, a gente vai ver que a interdisciplinaridade no Brasil, ela é uma interdisciplinaridade que pauta muito pela perspectiva humana. Isso não é comum em outros países, né, e aí, se a gente traz expulsos dos territoriais, é justamente essa lógica de uma geografia humana, né, pensar a interdisciplinaridade como vivências, como identidades, como, né, trocas, né, são relações, né, então a gente parte do pressuposto que é a partir dos processos relacionais que o sujeito se constitui, se coloca no mundo, né, para si, para o outro, e tanto numa perspectiva micro como numa perspectiva macro, né, para entender os processos sociais. Para mim, interdisciplinaridade é vivência. Você pode ler, 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 ler a interdisciplinaridade, saber todos os conceitos, até o ponto que você tem que... o histórico, mas se você não viver, não adianta. E aí, se a gente vive, a gente entende a diversidade. E aí, quando você fala, né, a gente já falou aqui da questão, né, de ser mulher, pesquisadora, então, né, do tema transversal, da questão ético-racial, eu tenho pensado muito na perspectiva de como que essas diversidades, eles são marcadores sociais diferentes. Tenho pensado muito nessa perspectiva, porque essa diversidade, ela nunca está sozinha, né, Renata é mulher, né, é pesquisadora, né, e aí, se for falar mais coisas, vai ser mais um monte de coisa, eu, Bruno, você, né, nós temos diversos marcadores, e são esses marcadores que nos colocam em processos sociais, né, em relações de poder, né, nos permite ter agenciamento de modo de viver, de viver, seja pela dor ou pelo prazer, e ou pelo prazer em diversos aspectos da nossa vida, sejam nossas relações efetivas, familiares, profissionais, né, acadêmicas, então, são esses marcadores que nos localizam no mundo, né, pra gente, e pra gente relacionar com o outro, né, então, por isso que o olhar interdisciplinar, ele é importante, porque se eu olho só por um olhar, eu não consigo perceber como que esses marcadores me localizam pra mim e pros outros, em que medida eu vou ter esse trânsito, em que medida eu permito que os outros tenham trânsito comigo, né, então, é, eu penso que é uma vivência, e aí você trazer essa vivência pra um programa que discute as vivências, né, o que a gente vai falar de multiterritorialidades, o que que é isso, né, parece um nome enorme, às vezes o aluno da graduação vê esse termo, né, desespera, isso é de comer, de beber, o que que é isso? É isso, é esse sujeito que é múltiplo, né, e que tem, e que assume suas pessoas, né, e que tem que viver, e que tem o direito de sobreviver, né, pra si e pro outro, né, então é, é nesse sentido que é a riqueza, pra mim a riqueza dos estudos territoriais, porque você pode fazer tanto uma leitura de território físico, né, se vai lá em médio, médio, chão, o concreto, mas você também consegue ir na alma humana, pra poder pensar como que esse sujeito se vê, vê o outro, se relaciona, relaciona homem, natureza, né, natureza, homem, como que isso se constitui, né, então, pra mim, tá nisso a riqueza desse programa. Engraçado quando você fala, isso, né, a gente fica com um olhar muito assim, né, pelo menos eu sou, assim, aquele olhar, assim, emotivo, né, da função da linguagem aí, e eu lembro, me fez lembrar aqui um momento que eu estava nos estudos territoriais, acho que dois, eu falava, gente, eu quero muito viver os estudos territoriais hoje, eu sempre criei super expectativo, todo mundo sabe disso, e aí, eu tenho meus mundos paralelos e tal, e aí, enfim, todo mundo sabe disso, então, na hora que eu fui pra começar a vivenciar, eu falei, gente, eu tô louca pra poder já mexer, já, né, aquele aluno que quer ir pra prática, ainda na teoria, quem nunca? E aí, aí, beleza, a Patrícia vira pra mim, né, que é minha orientadora, todo mundo sabe, aí eu falei assim, olha, Joana, você vai ter que apresentar um sarau, uma maneira discreta de dizer, apresente um trabalho, e eu falei, não, eu tô louca, eu quero fazer isso aí e tal, deu um monte de texto, eu fiquei lá, eu fiquei assim, semanas digerindo aquilo ali, porque eu precisava associar a minha literatura, em sua humildade, em sua perspectiva, de enredo, de foco narrativo, com, às vezes, o que? Os teóricos trabalhados por ela, pelo ED, né, nos estudos territoriais 2, então, é, isso que a gente fala, é desafiador, é gostoso de viver, né, quem tá na graduação, já percebe isso, em meio, as disciplinas, porque nós mesmos, na graduação, a gente já pede esse poder relacionar, né, não existe nada tão fechadinho, tão certinho, dentro de uma, de uma ideia concebida, cristalizada, mas quando a gente, vive essa prática, o primeiro momento que a gente tem, é vontade de fugir, a gente fala, o que que eu vou fazer com isso? Né? E eu falo, é, mas eu falo que, quando isso acontece, você tem que sorrir, porque isso, é, eu lembro, gente, que eu apresentei, o pessoal do primeiro período, primeiro período B e C, direito, quem, quem é aluno do professor Aruf, senhor H, todo mundo sabe disso, é, eu apresentei um trabalho, e eu estava certa, de que tudo estava super coerente, estava super ABNT, eu apresentei, ele virou para mim, falou assim, não tem nada com nada, eu era o primeiro grupo, gente, eu tive que voltar, você sabe o que eu falei? Para não perder a sintonia do momento? Falei, professor, posso começar de novo? Tinha 10 minutos, eu não tinha terminado, o Aruf virou para mim, falou assim, não tem nada com nada, e o professor Lenício disse, também acho, eu falei, gente, nenhum para poder concordar, e aí eu fui, voltei, falei, voltei, falei, Aruf, pode comer de novo? Aí falou assim, pode, voltei, entrei novamente na sala, e fiz daquele limão ali, uma laranjada, né, em meio ao hortelã, colhido na hora, então assim, essas perspectivas que a gente tem, porque eu acho que é um, sabe, é um baque de realidade, porque você pensa assim, né, nós estamos falando aqui, de uma forma muito sedutora, e é envolvente mesmo, mas tem esse percalço, tem esse chão para caminhar. Porque parece que interdisciplinaridade, é como uma salada de frutas, só que não é qualquer fruta, que combina com a outra. Tem que ser uma vitamina. Então, o negócio, e é mais do que eu. É isso. Botar um pequeno lá, do que o índio, não dá certo. De repente, dá a mão de quem faz a salada. Verdade, ainda tem isso também. E eu falo que esse dia me marcou demais, foi esse dia do... E eu pensei assim, gente, não, não vou ficar chateada. Eu sempre, essas coisas sempre me fazem pensar, e vão virando meus contos, né? Embora caminhe junto, a diversidade não é sinônimo de adversidade. As pessoas ficam com confusão do que é adverso. Você é uma adversidade, né? Está tudo errado, não tem nada com nada. Mas, espaço, espaço. Diversidade, ela tem a ver com essa preparação em receber o outro, né? O outro que é distinto de mim, o outro conhecimento, né? Quanto mais outros, mais interessante para o meu conhecimento. Mas, se eu não estou preparado para isso, a diversidade vira a diversidade. Sim. Ó, interessante. Foi até um homônimo aí. E aí, eu acho bacana, porque a gente está falando em meio a seminário integrador, e eu falo sempre com aqueles que eu oriento, aqueles que eu desoriento, eu brinco com eles, na verdade, a gente joga tanta informação que a gente desorienta, né? E não orienta. Mas, assim, desarme, né? Para poder dizer, para poder, se estiver errado, ok, como é que faz? É ter essa leveza, sabe? Aprender, gente, é um exercício de humildade, seja o que for, é um exercício de humildade, em qual nível da vida for. Então, partindo desse pressuposto, você chega aberto para aprender, porque senão você não vai parar para você poder estudar alguma coisa. Eu acho que é libertador, eu não sei com quem que eu falei isso, ou se eu postei, sei lá, eu falei, gente, eu não sei para vocês, mas para mim é tão libertador dizer assim, eu não sei. Nossa, é algo que eu fico tão assim, leve, porque eu deixo aquela, aquela, alta afirmação, aquela certeza que eu tenho de tudo na minha cabeça, é claro que a gente não vai errar, coisa simples, a gente não vai esquecer coisas simples, mas eu falo que, em meio ao mundo que a gente vive do conhecimento, a gente não vai abarcar tudo, a gente precisa do outro, quando a gente lembra, a gente lembra de alguma coisa voltada para a biologia, para a questão de planta, a gente faz associação, eu lembro da Renata, acessibilidade, a primeira pessoa que me vem, o Edmarcio, então assim, são referências que a gente vai assumindo, mas isso não quer dizer que tenhamos que saber tudo e determinar, né? Professora Joana, quando você me chamou aqui, você em um momento disse que eu poderia limitar o número de perguntas cretinas que eu posso fazer por episódio, então eu vou fazer mais uma pergunta cretina para os convidados aqui, para promover. Então, nesse papo sobre diversidade, que entrou o assunto de intercipitalidade, que tem tudo a ver, que é movido pelo outro, aí eu queria perguntar para vocês dois, qual é o papel do outro no seu eu? Nossa! Gente, Bruno! A gente levantou! Deixa eu ir ali, foi um prazer, estar com vocês. Estou indo embora também, beijo! O que ganhamos com o outro, não só outra pessoa, mas outro modo de pensar, outro modo de existir, de se expressar, o que vocês, enquanto pessoas, ganham com o outro, o que isso é a a espaço? Diversidade. Nossa! Depois eu também quero responder. Aquele aluno, né? Eu posso começar respondendo? Sim, bora, bora, vamos lá. A sinceridade em ser pergunta cretina é poder responder a própria pergunta cretina, né? Sim. Eu vejo assim, enquanto na minha formação histórica, né, de ser humano, jovenzinho, e eu via pouco contato com esse outro, diferente de mim, a graduação foi o primeiro choque. E eu vi pessoas de outros bairros de onde eu morei, lá no Rio de Janeiro, de outras cidades lá do Rio de Janeiro, de outras realidades que eu estudei à noite, que muita gente trabalhava, e eu nunca tinha convido com essas pessoas. E trouxe um outro Bruno que eu não conhecia. Então, foi, opa, que legal. Conhecer outra cidade, conhecer outras realidades. Então, eu fui crescendo enquanto pessoa. E aí, hoje em dia, migrei para cá, para Valadares, há dois anos e meio já, numa outra instituição, trazendo outra forma de pensar, interdisciplinarmente, porque eu já era interdisciplinar, mas agora é totalmente diferente do que eu era antes. Então, vai trazendo outras facetas de mim que eu não conseguia imaginar que pudesse existir. E eu penso assim, existe uma delimitação, um limite para crescimento de Bruno, aqui na minha cabeça, no meu coração, aí já não sei. Então, já trouxe aí uns pensamentos. que eu acho que eu acho que é importante. Nossa, pode falar, Renata, sei que a Renata já quer falar. Então, quando eu penso o outro, assim, a importância do outro, né, assim, o outro é sempre um espelho, né, eu não consigo ver aquilo que não faz o menor sentido para mim. Então, eu só consigo ver, né, algo que é, eu consigo me projetar e ver alguma coisa no outro. Posso gostar, posso não gostar. mas esse exercício de, né, de entender que sempre o que a gente vê diz respeito a algo que é nosso, né, é nosso porque, né, no meu caso, eu posso rejeitar, eu posso aceitar. Não é sobre o outro, é sobre a minha capacidade de aceitar ou de rejeitar, né, é a minha capacidade de perceber, a minha limitação de entender o que o outro está falando, né, porque, pode ser que tenha um sentido naquilo que eu não consiga ver sentido nenhum, né, então, assim, e aí, quando eu, é, me deparo com algo que eu não conheço, aí, cria essa oportunidade de aprender. Então, assim, né, pode ser que eu não me interesse por aprender aquilo, mas, mas eu, pelo menos, é essa possibilidade, que não vai ser criada se não tiver o outro, né, eu não consigo me dar conta do que eu não sei se eu não chegar numa situação que me permita perceber isso, né, e, via de regra, a gente aprende isso, é, é no tete-a-tete com o outro mesmo, né, então, é. Diz mais sobre você do que sobre o outro, muitas partes das vezes, né? com certeza, com certeza. É, eu, eu sempre, sempre fui incomodado com essa lógica do eu e o outro, pra mim, sempre, sempre foi eu e os outros, e eu acho que isso hoje explica muita coisa, porque que é isso, porque que é isso, é mais diverso, né? É, porque que eu gosto de estudar também, tem outras questões também que explicam, mas, é, nesse sentido existencial, eu acho que é isso, porque, que pra mim, nunca vai ser uma lógica binária, eu e o outro, aceitar ou não aceitar, é, a minha perspectiva e a perspectiva do outro, é no mínimo três, sempre, e eu sempre pensei assim, sabe? Acho que, que isso, isso me ajuda a, a pensar de forma interdisciplinar, sim, né? Porque, é, eu só vou me entender a partir da minha vivência com um múltiplo, não é somente o outro, porque, as pessoas, elas vão ter esses papéis sociais na minha vida, que são estabelecidos pela sociedade, mas, também, tem pessoas que vão ter papéis que são proibidos pela sociedade, e que eu posso ter contato com eles, né? Então, é, por meio dos outros, que eu vou entender pra além das pessoas, aquilo que organiza a sociedade, as regras, o permitido, não permitido, né? O que é dito como verdade, o que é não dito como verdade, por que que não é verdade, né? E sempre no plural, eu acho que, se a gente parte da perspectiva que nós somos vários, em razão de várias relações, a gente começa a entender aí essa, essa diversidade, tanto do ser, né? Quanto do mundo, né? Porque se for sempre um mais um é dois, não tem lógica, né? Um mais um é onze, não é dois. Então, é, eu parto desse pressuposto de pensar que eu sou resultado de múltiplas relações que eu tive, de múltiplas relações que eu não tive, e algumas eu queria ter, outras eu não queria ter, mas foi obrigado a ter, e de múltiplas relações que eu quero ter, e de múltiplas relações que eu terei, mas que também eu não queria ter. Então, é complicado, né? fazer essa pergunta sua que é existencial, né? Justamente por isso, porque ser e estar no mundo é se permitir para essas múltiplas relações. Então, não é somente o outro, né? Eu acho que é uma lógica mais, aí, teorizando, né? Um pouco queer, decolonial, para a gente desconstruir aí uma lógica simples da existência humana no mundo. A existência humana, ela não é simples, ela parte de uma pluralidade de momentos, de espaços, de tempos, de sujeitos, de relações, né? De formas de exercício de poderes, né? Em territórios, né? Para mim, sempre tudo é plural. Onde está para eu pôr um S, eu me sinto mais confortável, porque é, é de fato, na minha leitura de mundo e de existência, ela se dá nessa pluralidade. É por isso que a gente não tem controle da vida, porque se fosse sempre um e outro, uma hora um ia ganhar, outro ia ceder. Mas não é só eu e elas, sou eu e vários ao mesmo tempo e vários comigo e com outros também. Eu não falo que eu sempre aprendo com os dois, assim? Eu acho que é interessante, assim, dá vontade de fazer várias partes aqui, né? Porque eu tenho certeza que quando, né, os nossos alunos puderem ter acesso, né, enxergarem, visualizarem e, assim, conseguirem experienciar tudo isso que a gente está falando e, ao mesmo tempo, discutir conosco, né, em sala, eu acho que vai além do que só assistir, né, trazer também as suas experiências e é o que eu vou fazer quando o material já estiver pronto, disponível, é trazer essas vivências, né? E eu acho que também o prosa acadêmica nos permite conhecer o professor para uma outra ótica, né? A gente conhece o Bruno, a gente conhece a Renata, o Edmárcio, assumindo outros papéis, assumindo outros olhares, às vezes a pessoa fala assim, não, Joana, você entrevistou o professor X lá e, nossa, parece que ele é totalmente diferente em sala, é claro que a gente, né, a gente se molda em sala de aula, mas a nossa essência, a nossa vibração de comunicação, ela vai se manter e você vai conseguir perceber que somos além do que você está vendo, e, é claro, poderíamos ficar aqui um tempão, né, Bruno, falando sobre, o Bruno está anotando toda a nossa próxima pauta, e aí a gente ficaria várias vezes aqui falando e contextualizando o GIT, porque o GIT é essa pluralidade, essa diversidade, esse diálogo que vai além da Univale, né? Eu acho que esse diálogo a gente tenta alcançar ou abarcar por todos os lugares que a gente passa, né? E eu acho, assim, que o aluno da graduação, ele pode, ainda na graduação, ter esse contato com o GIT, né? O GIT não é para ser algo distante, né? Ele tem a oportunidade de participar de grupos de estudo, né? De participar de pesquisa, né? Iniciação Científica. Já fica o convite, né? Seja como pesquisador tendo, né, bolsa de Iniciação Científica ou como voluntário, né? Ele pode ir nos laboratórios, conhecer os laboratórios do programa, se aproximar, né? E vale a CC no caso de voluntário. É verdade, bom falar isso aqui. Então, assim, já na graduação pensar nisso, né? O que eu posso aprender depois de formado? O que eu vou fazer depois de formado? Eu posso fazer o mestrado. Para quê? Ah, eu quero ser professor? Não necessariamente, mas eu quero continuar estudando. E eu tenho isso dentro da universidade. Então, quem são esses professores que estão lá? E se aproximar, ir lá, visitar, né? Conheça os quatro laboratórios que tem na universidade. Primeiro, né? Dever de casa, operador. Primeiro, de casa. Você sabe onde estão, quais são e onde estão os quatro laboratórios de pesquisa da sua universidade? Entre no site, no vale.br, barra mestrado. Isso aí. Vai lá, conheça os professores, né? Saiba o que eles estão fazendo, participe dos estudos, né? Assista uma aula, converse com professores. Posso assistir sua aula, né? Eu penso que isso é tranquilo, né? Para a gente, já na graduação, ir se aproximando. Eu acho que isso vai ajudar muito na própria graduação. É, eu acho que enriquece porque traz, né? Além da disciplina, traz essa vivência, né? E essa troca, né? No próprio simpósio da Univale, né? Que é interdisciplinar. Isso que eu ia falar agora para você. O simpósio nosso é interdisciplinar. Se tem um momento, né? No calendário da instituição, que é um momento de unir alunos da graduação e da pós-graduação em simpósio. Porque é um momento que você leva os seus trabalhos, que foram produzidos com os professores na graduação. E lá também tem alunos que são da pós-graduação que levam os seus trabalhos. Então, é um momento de dialogar, de conhecer, né? Então, participem do simpósio, né? As inscrições já são abertas, inclusive, né? Vão até o dia 18 do 6, eventos.univale.br. Aí você entra lá, tem lá o simpósio. Tem 31 sessões temáticas, tem assunto para todo mundo. Poder escolher. Aí lá tem a temática, leia a temática, né? Veja o assunto, leia a emenda de cada assunto para você se identificar ali. Veja quem são os professores que estão lá. Entra no Instagram, que tem um professor fazendo os vídeos também. É verdade. Acompanhe, né? Arroba simpósio.univale. Lá está tudo sendo divulgado, né? Pode seguir também o Instagram do próprio JIT, né? Arroba git.univale para você já ir acompanhando as atividades, tudo o que acontece. Banca, né? De dissertação. Vai assistir uma banca de dissertação. É também uma oportunidade de entender o que é isso, esse mundo da pós-graduação, que é uma oportunidade que você vai ter assim que você se formar, você pode pisar na pós-graduação. Então, já vai conhecendo isso, entendendo isso já na graduação. A graduação hoje é um requisito básico para a vida no mundo do trabalho. Então, assim, e depois da graduação, o que você vai fazer? Quais são as oportunidades que a universidade te oferece? Então, aqui na graduação, você já pode começar a desenvolver e se olhar e ir olhando cenários, né? São possibilidades. Os diversos mundos, né? Então, gente, ficaremos um tempão aqui, né, Bruno? Tem tanta conversa, né? Da área parte 1, parte 2, mas também temos várias outras demandas aí na universidade. Então, eu queria agradecer a você que esteve conosco até este momento. Agradeço ao professor Bruno, tá? Com toda a sua malemolência carioca, aqui nesse território valadarense, Gostaria de fazer existenciais. Gostaria de agradecer ao professor Edmárcio, descobridor dos diversos bares, dos diversos mundos aí. Gostaria também de agradecer à professora Renata, Nossa Senhora do Oráculo, tá? E aí... E aí, gostaria de agradecer a todos. A gente dedica, né, Bruno? Esse programa, o Prós Acadêmica, esse episódio, a todos os professores, a vocês, né? Que trazem, né? O GIT tem cara, o GIT tem cara, né? Tem cara e traz a identidade de cada um. Então, o programa, ele só existe em sua plenitude porque cada um tem a sua identidade, o seu marcador. E isso é contemplado dentro, mesmo sendo tão complexo, mas é tão possível ser vivido, né? Então, a gente dedica essa temporada, este episódio específico, a todos esses que desbravam o território GIT e o território do conhecimento, tá? Então, um beijo para vocês, aos meus alunos do primeiro período, que vão fazer atividade baseada nesse podcast. Eu gostaria de agradecer a vocês e até a próxima. Beijo! Tchau! Tchau!